Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish Continuando o nosso desafio de Seja o que você come Ou seja, tudo que eu comer eu vou virando E eu já joguei em todos os mapas, esse é o nosso terceiro vídeo desse desafio E agora eu cheguei no super oceano, onde estão as criaturas mais poderosas desse jogo E tô aqui começando com o super lagartão E o meu objetivo é chegar até a Moby Dick A Moby Dick ou o Megalodon, eu vou escolher ela no final Eu preciso ir evoluindo, tô no level 5 Lembrando que eu tô jogando no modo insano, que é o modo mais difícil desse jogo E ainda jogando no difícil do jogo, velho, o negócio é bem doidão Já vejo aqui uma moré, já vou vir e vou atacar a moreona azulona Já virei ela E aí prova que tudo que eu como, eu viro Será que eu tento comer esse bicho? Que bicho doidão, eu quero virar ele Foi certo, nossa ele tira mais que eu, mas eu ataco mais rápido Errou galera Eu vou morrer Não, como assim? Que peixe forte Que bicho nem é peixe, será que que é isso? Já voltei, bugadão Então, bora deixar o like no vídeo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Vou arriscar pra caramba Vou vir aqui, vou tentar roubar comida Rapidão Vamos roubar, se alguém me comer já era Vamos roubar alimento Chega o louco Pega, pega, boa Opa Nossa Cara, eu acho que esses peixes nem me ataca Bom demais, level 6, tô roubando comida Loucamente no lugar mais perigoso do oceano Mano, aqui é onde estão as criaturas mais fortes do jogo Corre Ai Sogou Cuidado Olha e volta rapidão Deixa eu ficar mais afastado aqui Consegui achar um monte de carne, de sushi, sei lá o que é isso daqui Olha o que eu vindo Ui, rapaz Vai pegar rouba, rouba, rouba Ih, foge, cuidado Calma, eu tô ficando grande e daí eles conseguem me ver Ferrou, morrer Nossa Vai rápido, rápido, rápido Caraca, já tô level Ô, eu morri Não Cuidado Cara, eu não posso morrer agora, senão tudo vai ser perdido Caraca, são os peixes shiny em volta também Ai Nossa, que loucura Vai, 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 come logo Caramba, manos Tá bom, level 10 Preciso voltar pra respirar E já tô no level 10 com o super lagartão Vamos respirar rapidão E eu já quero virar outro peixe Esse ali não dá pra virar ainda, porque ele é super forte Mas dá pra virar a moreia, né A moreia é legal jogar Ah não, galera, já sei Eu vou tentar virar aquele... Aquele bichão lá que parece um caranguejo Um... Uma barata Sei lá que bicho que é aquele Nossa, mas tá cheio Ah, o cara tá comendo ele Sai fora, mano É meu Crê Ah, corre, moleque Não, fode, moleque Ah Não Ah, socorro Ah, não Ah, não Ah, rapaz Ih, loucura Ah, por que que esses peixes tão atrás de mim? Olha quem que eu sou Mano Comente o nome desse bicho aqui Não sei o nome dele Não sei o nome dele Só sei que é legal jogar com ele, mano Tô gostando Olha, e ele consegue nadar mesmo Bora, rapaz Ele consegue sair nadando igual um doidão Que peixe que eu podia pegar agora? Nossa, lá vem Eu sou alvo fácil, fácil Desse peixe loucão aqui, ó Ó, eles vêm atrás de mim Quero ver Eu... Ah, sai fora, rapaz Ah, não Vai me comer Virem comida Que preso Vamos aí, galera Não tenho o que fazer Não sei o que aconteceu Tô preso dentro da boca do cara Fui engolido Bora voltar Será que eu consigo virar uma foca, galera? Será que um lagarto elimina uma foca? Ia ser muito legal virar uma foca Eu vou conseguir De lagarto Vou virar uma foca Peraí, come logo Caraca, a vida dela é grande, hein? Virei Ah Virei uma foca maneirona Olha lá, galera Virei uma foca Legal demais E agora? O que eu faço? Ah, não, vou morrer Sem ar Nossa Fiquei sem ar Falei que eu tô voando Que isso? Vamos pro oceano quente Eu sou uma foca Nossa, o Megalodon ali Sai fora Fora, Megalodon Sou uma foca no oceano quente Caraca, ela precisa respirar o tempo todo, manos Vou virar isso aí Virei um tubarão martelo Boa demais E fui eliminado pelo Megalodon Eu não acredito nisso Mano E se eu virar esse peixe aqui? Nunca joguei com ele Olha que ele Ah, virei o outro já Caraca, não durou em tempo Virei esse ruim aqui, manos É tocando não, hein Ó Gigantesco Mas esse peixe é muito ruim, galera E se eu virar o Beobles? Beobles é legal Já vira o Beobles? Caraca, o Beobles é muito bom, manos E vou aproveitar Por o Beobles ser bom E vou tentar virar um peixe super forte Super forte não, né? Um pouquinho forte Deixa eu ver Uma Dory não presta Um caranguejo também não O que que tá vindo atrás de mim aqui? Sai fora, rapaz Esse daqui é legal virar Ele não é tão forte Mas é legal Isso aí Boa demais Isso aí, moleque Mano, será que eu tento virar Esse daqui Que é tipo um golfinho É um golfinho pré-histórico, né? Vou tentar virar ele Caraca, eu tô super forte Virei Virei Agora nada me segura, galera Cheguei num nível perfeito desse jogo Agora eu posso arriscar E tentar virar esse tubarão pré-histórico aqui, ó Será que eu consigo? 158 Eu acho que eu vou conseguir, manos E se eu virar ele? E, rapaz, o que que tá atrás de mim? O que que me mordeu? É esse louco E ferrou, manos Caraca, ele me deu uma mega de uma mordida Quase fui eliminado Come, rapaz Come, rapaz Come, rapaz Boa demais Agora, galera Oh, louco, mano Vou virar você Não, eu não quero virar Nossa, mas esse peixe é muito ruim Eu vou virar esse daqui Nossa, esse Ah, meu Mano, é melhor jogar com esse Do que com o tubarão pré-histórico E se eu virar um tubarão baleia? Ah, esse cara Esse cara aqui é bom Esse cara aqui é muito bom Boa Não virei Nossa, bugou e não virei Ah, que bizarro, galera Eu queria virar ele Calma Eu quero virar aquele peixe ali Que bugou e eu não virei Mano, esse daqui é muito bom, galera Esse cara aqui é muito bom Joguei poucas vezes com ele Ele é muito forte E, mano Vai ser demais jogar com ele O objetivo desse bode Seja o que você come É virar todos os peixes Os peixes mais massa desse jogo Eu vou virando E lembrando que esse já é o terceiro vídeo da série Então se você não assistiu os outros Clica aqui em cima E assista os outros Depois assiste esse, né, caras? Mas eu já passei pelo rio Depois eu fui pro mangue Caraca, foge Calma Nossa Sai fora, meu Deus do Sul, Lucão Eu já passei pelo rio Pelo mangue Depois eu fui pro Recife de Corais E agora tô no Oceano Que é o lugar mais... Tem os peixes mais fortes do jogo, né? E esse cara é demais, né, galera? Eu gosto muito desse... Desse loucão aqui Ah, não! Ô, louco! Sai fora, rapaz Ah, não vale a pena virar esse cara ali, né? Ó, esse cara é muito bom, galera Aqui, esse cara vale a pena Quero virar ele, ó Ah! Boa demais E eu não vou comer essa carne Senão eu vou virar outro cara, né? Vou aproveitar que eu tô com esse bichão Loucão aqui, galera Nossa E vou virar um peixe forte Talvez um tubarão-baleia E o tubarão-baleia fica aqui nos oceanos gelados Nossa, uma obdica Uma obdica só no final Aqui, galera Um tubarão-baleia Vou correndo Abra a boca Uma, duas Boa Demais E já virei outro E já voltei a me ser uma foca Nossa, eu tô gigantesco E já virei a... A orca Caraca O que eu posso virar? Quero virar todos esses peixes aqui, manos O que dá pra virar aqui? Eu quero virar uma foca Mano, e se eu ir com a Moby Dick Caçar o... O Megalodon E o Frognauton Nossa, eu vou morrer Não Não Acredito, cara Eu Não Acredito Que eu fui eliminado pela orca Galera Será que um lagartão No level 22 Elimina Esse peixe Shiny Acho que elimina Consegui Boa demais, manos Boa demais Cara, esse peixe aqui é muito forte E eu já cansei de morrer, né, mano Demora muito pra chegar nesse level 20 Demora demais pra chegar no level 20 Então, vamos com tudo, galera Vou virar esse cara aqui Eu gosto dele Eu acho que ele é mais forte que esse meu peixe aqui Virei Boa demais Come tudo Ele só é meio ruim pra comer, né Beleza, level 25 Já tô voltando ao level 30 Que é o level que eu tava Que eu achei que eu ia vencer o desafio Mano, será que eu consigo virar um tubarão branco? Eu preciso tentar Vamos virar? Nossa, eu tiro 40 Do tubarão branco só É muito pouco, galera Ferrou muito, galera Ferrou muito É capaz de eu ser eliminado É muito capaz de eu ser eliminado Virei Consegui Nossa, galera Tubarão branco no level 28 Mitei demais Agora o negócio ficou louco Olha ele aí, ó Olha esse cara aqui Vou virar ele Boa Mano Virei essa porcaria Boa Virei o tubarão Olha aí Agora eu vou virar esse daqui de novo Level 30 Agora eu vou virar o tubarão branco de novo Não, não vai virar outra coisa não, rapaz Nossa, olha quanto que eu tiro E agora, galera Level 33 Eu não sei se eu vou atrás da Mob Dick Ou do Prognatodon Eu acho que eu vou lá no Prognatodon, mano Ah não, o Megalodon tá ali Foge Megalodon ainda não Megalodon eu não consigo eliminar Galera, seguinte Ó Quem assistiu o vídeo até aqui Vai comentar a nossa palavra secreta Como esse é o desafio final Depois de 3 vídeos Comente aqui embaixo nos comentários Desafio final Desafio final é a nossa palavra secreta Comente aí, que a Mob vai dar o coração no teu comentário E bora lá, manos Que agora eu tô pronto pra virar Prognatodon Cadê ele? Cadê o Prognatodon? Quando a gente precisa achar, a gente não acha, né? Manos, é aqui Aqui que ele tava Vou virar esse cara primeiro Ih, não dá pra atacar Eu não entendi o que aconteceu Eu tava no level 33 Eu fui eliminado com um ataque por... Pelaquele peixe lá, nada a ver? Não entendi Manos, vou jogar muito E vou voltar gigantesco Porque eu cansei de sofrer 3 dias depois Galera Tô aqui com a Dory No level 39 Manos Sei lá, faz 20 minutos Que eu tô aqui jogando Depois que eu morri Ó, vou pegar esse cara aqui Que é melhor que a Dory Boa demais E seguinte Esse cara eu não gosto Agora eu quero pegar um tubarão Rapidão Tô louco, rapaz Quero pegar esse tubarão Uma mordida, galera Boa demais Comendo a minha própria carne, né? Seguinte, galera Level 40 Agora eu quero ir atrás da Mob Dick Mas dá pra virar esse cara também Eu gosto dele, ó Vou virar ele Eu gosto dele Dá pra eliminar a Mob Dick com ele E agora, galera Cadê a Mob Dick? É a minha hora de chegar O que aconteceu? Já virei? Que rápido! Ô, louco! Que louco! Não entendi nada, mano Caraca, level 44 já Vamos deixar de sugar Porque eu não quero virar outro peixinho fraco, né? Nossa, mas a Mob Dick é muito ruim de jogar, galera Ela é super lenta E como ela é muito grande Não, ela é rápida pra caramba, louco Olha isso Só que ela é só ruim de virar Mas ela é muito rápida Olha isso, galera Olha essa Mob Dick massa Olha a Mob Dick Bandos E agora eu quero pegar o Megalodon Ou o Prognatodon Depois o Megalodon Se eu morrer, mano Agora eu desisto Caraca, pensa numa Mob Dick rápida Olha isso Olha a velocidade que ela nada, mano Ai, que Megalodon, galera Foi Com tudo Pegou Ele dei Não, eu virei o peixe Rápido, 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 rápido Nossa, eu vou perder Pega esse peixe, pega esse peixe Pega esse peixe Não, mano Não Virei o que que eu virei? Boa, boa, boa Virei esse peixe aqui Vamos com tudo Agora é a hora Foi no meio por trás Dois mil Dois mil Morre logo no meio Virei Finalmente O Megalodon Calma Deixa eu sugar a comida daqui Finalmente Virei O Megalodon Galera Que loucura, velho Que lindo O Megalodon Depois de muito sofrimento Depois de morrer várias vezes Depois de vários cortes De voltar a levels altos Estou aqui com o Megalodon No level 50 Caraca, sofri Galera Vocês não tem nem ideia Do tempo que eu demorei É que eu corto Para o vídeo ficar mais rápido Mas demorou demais Então Deixa o like no vídeo Galera Deixa o like Apoie o canal do Abut Ajude o Abut Porque não é fácil gravar esses vídeos Então Após Três vídeos Finalizamos aqui Com o Megalodon O rei do oceano Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado Para assistirem Aquele abraço Vamos dar um saltão Valeu Olha isso Mano que pulo Calma Calma aí Vamos dar mais um pulo Acelera com tudo Vamos subir Valeu E Caraca Tchau Tchau